O Arte Despertar conecta família, paciente, através do nosso voluntário que media essa relação. E através disso a gente encontra pacientes que saem de momentos mais depressivos, de momentos de maior tristeza, de momentos de desesperança, com relatos extremamente significativos. Do tipo, eu estou reencontrando um lado bom da minha vida, isto reacendeu a minha vontade de viver, isto me trouxe esperança. Quando a gente começou com o trabalho, dava um pouquinho de insegurança, porque tinha que medir com a tecnologia, com o paciente, com o familiar e tudo acontecendo na tela de um tablet. Mas foi tão legal. A gente teve experiências inesquecíveis. A gente entrou no quarto do paciente e ele estava todo escondido, embaixo da coberta, tudo escuro. E a gente entrou, se apresentou, eu e meu colega. E ele respondia muito ressabiado. E a gente foi expondo qual era a proposta. Então, nós estamos aqui para que você possa conversar com a sua família através do tablet, explicarmos o que era o tablet. A gente tem duas artistas para participar dessa conversa com a gente. Uma vai cantar, tocar um instrumento, outra vai contar histórias. E conforme eu explicava o programa, ele ia baixando a coberta. Quando o arte entrou para participar, ele já estava dentro do trabalho. Então, ele cantava junto com os artistas, ele cantava para as artistas. Quando ele ouvia, ele bate a palma. E essa transformação de comportamento foi sensacional. Eu vejo que esse trabalho, o que ele traz para o paciente é um resgate de identidade. Eles ficam muito tocados. Cada história que é contada mexe em alguma partezinha deles que é sagrada, que é um tesouro. Então, quando a história entra em contato com isso que é tão precioso para o paciente, e aquilo aflora, é maravilhosa a sensação. É maravilhoso. E eles agradecem muito. Eles olham para a gente e falam, muito obrigado por terem passado aqui. E o trabalho de vocês é muito importante. E o trabalho de vocês é muito importante.